O que aprendemos com a divisão de Israel? Segunda parte. Comentário de Mare Pessona. Agora, voltando à ideia da igreja, com um centro que é o nome do Senhor, o que fazer então? Bom, aí nós temos Uzias. Uzias é um rei que fez muito, construiu muito, mas não fez o principal. Jotão construiu muita coisa também, mas não fez o principal. Aí nós vamos para um rei chamado Ezequias, no capítulo 29. Esse também é dito dele, no versículo 2, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele abre as portas. No ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Isso significa que as portas deviam estar emperradas, fechadas, estragadas. Estava abandonada a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. Aí ele fala para os levitas se santificarem e tirar a imundícia, no versículo 5. Tirar, e no final do versículo do santuário, a imundícia. Isso é reconhecimento de pecado e reconhecimento de ruína e confissão de pecado. Nossos pais fizeram isso. Ele não põe a culpa nos outros que estavam divididos. É uma atitude muito semelhante à de Daniel, que quando ele ora, ele fala, nós pecamos, ou nossos pais pecaram. Ele se incluía naquele Israel dividido e assumia a culpa de todos. E hoje, quando nós vemos a cristandade nessa condição de ruína, existe uma tentação muito forte. Ele fala assim, olha lá o que eles fizeram. Olha o que eles estão fazendo. Olha lá eles. Olha eles lá, né? Eu me lembro de um versículo que o Flávio uma vez falou para mim. Ele está com o senhor agora, o Flávio. E era um versículo que dizia assim, Como estão espalhadas as pedras do santuário. Não o noticieis em Gat, para que os filisteus não se alegrem. Depois da morte de Saúl e de Jônatas, e vem um lá, todo contente para dar a notícia da morte de Saúl, Davi manda matá-lo. Por quê? Porque aquilo não era bom. Não era uma notícia alegre. Davi fala isso, então, não publique isso, essa vergonha. Porque era uma vergonha toda. Era uma vergonha completa. Eu me lembro um irmão, ele começou a se interessar, ele saiu da deluminação que ele estava, daí ele criou um blog só para publicar cartazes de campanhas milagrosas de pastores e igrejas, etc. O blog dele era esse. Ele publicava, falava, olha que pouca vergonha, olha que coisa horrível. E punha lá o cartaz, a foto do pregador, as coisas todas. Esse era o blog. Eu falei, irmão, mandei esse versículo para ele. Que um dia alguém tinha mandado para mim também. Não o publiqueis em Gat. Gat, eu acho que é Gat, né? Para que não se alegrem as filhas dos filisteus. Porque essa vergonha é nossa. Essa vergonha é do todo. Faz parte da ruína de toda a cristandade. Faz parte daquela que o senhor quer vomitar da sua boca, da odisseia. E nós fazemos parte da odisseia hoje. Todo testemunho cristão faz parte. Ele reconhece, então, esse rei Ezequias. Manda purificar o templo e reconhece o pecado. Reconhece as consequências do pecado. E faz um conserto, então, com Deus. Agora, ele não quer ser negligente numa coisa muito importante. Que é restaurar, não as torres do deserto, como fez o Zias. Não restaurar qualquer outra coisa. Ele quer restaurar a adoração. A adoração ao senhor. E ele não vai brigar com os seus irmãos de Israel, separados. Não. Ele vai fazer algo tão maravilhoso, como o irmão hoje falou aqui de estar à mesa do senhor. Que coisa maravilhosa aqui. Que privilégio é. Ele vai fazer algo que vai atrair os que estão lá no lugar errado. Não vai arrastar. Não vai trazer no laço. Vai atrair. Como o senhor faz. Com cordas e amor. Te atrair, ele fala. Ele fala lá em Isaías. Acho que é. Com cordas e amor. Essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Não é ali na força. Nem por força, nem por poder. Ele fala. Mas pelo meu espírito. E aí eles purificam o templo no capítulo 29 de 2 Crônicas. E no versículo 18, os levitas chegam. Entraram para dentro o rei Ezequias e disseram. Já purificamos toda a casa do senhor, como também o altar do holocausto. Com todos os seus vasos e a mesa da proposição. Com todos os seus vasos. E também os vasos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do senhor. Obviamente não era na mesma glória que havia antes. Eu não me lembro se aqui os escudos eram já de bronze ou ainda eram de ouro. Me parece que algum dos reis perdeu aqueles escudos de ouro para alguém. Eu não me lembro. Não tenho certeza. Se algum irmão depois pode até dizer. Mas de qualquer maneira não era a glória original do templo. A glória original dos sacrifícios ou dos utensílios. Porque tudo aquilo tinha se deteriorado. Mas mesmo assim ele restaura. Ele restaura todo o culto a Deus. E quando a gente vê no capítulo 30. Depois disso Ezequias enviou por todo Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés. Que viessem a casa do senhor a Jerusalém. Para celebrarem a Páscoa do senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém. Para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar. Porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes. E o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel. Desde Iberseba até Dan. Para que viessem a celebrar a Páscoa ao senhor Deus de Israel. A Jerusalém. Porque muitos não a tinham celebrado como? Como estava escrito. Ele celebrava a Páscoa de outras maneiras. Em outros lugares. Mas muitos não a tinham celebrado como estava escrito. É aqui que a ênfase é dada às escrituras. Ele não só se arrepende do pecado por todo o povo. Ele não só restaura a parte física do culto a Deus. Da adoração a Deus. Mas ele também volta às escrituras. Ele quer saber como é que é no original a coisa. Como que Deus instituiu isso. E assim é que ele vai mandar correios. No versículo 6. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá. E segundo o mandado do rei, dizendo. Filhos de Israel, convertei-vos ao senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como vedes. Não endireçais agora a vossa serviça, como vossos pais. Dai a mão ao senhor. E vinde ao seu santuário, que ele santificou, para sempre. E servi ao senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvire de vós. Por quem vos converterdes ao senhor, vossos irmãos e vossos filhos, acharão misericórdia. Perante os que os levaram cativos, tornarão a essa terra. Porque o senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassésa, Tezebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Riram-se e zombaram deles. Talvez tenham dito, quem é esse? Será que não viu a ruína que está? Vai voltar ao que é? Não vai. Esquece. Deixa que o pessoal vá lá onde está mais conveniente, mais perto de casa. Deixa que eles adorem do jeito que eles acharem melhor. Ah, idolatria, um pouquinho ali, outro pouquinho ali, o que é que tem? Deixa assim, que bobagem restaurar o culto. Quem são vocês? Inúmeros, vocês são menos do que todo Israel que está indo lá em Dan, em Betel, adorar. A maioria está lá, você não devia seguir a maioria. Que isso? Riram-se e zombaram deles. Versículo 11. Todavia, alguns de Azé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos Pães Asmos no segundo mês, em muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso, e os lançaram no ribeiro de Cedron, e então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. Veja que não foi agindo de forma contrária à idolatria, mas o lançar fora da idolatria foi uma consequência do desejo do coração dessas pessoas de voltar aos princípios, de adorar onde o Senhor tinha colocado o seu nome. Aí as coisas foram se desvencilhando, aí lançaram fora os altares, tiraram os vasos de incenso, lançaram no ribeiro de Cedron. Foi uma consequência desse desejo de retornar e adorar a Deus como Deus havia determinado. Mas eu queria só para encerrar em Lucas, Lucas capítulo 2. Aqui é quando o Senhor Jesus nasce e é levado ao templo, é apresentado ao templo. Versículo 36. E estava ali a profetisa, Lucas 2, 36. Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, do menino que havia nascido, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão e Ana são dois que estavam esperando ali no templo a vinda do Messias, e agora reconhecem o Messias, tem esse privilégio grande. Ela já no fim da sua vida, no finzinho da sua vida, ela tem esse privilégio, talvez, de pegar nos braços até o menino, o menino Jesus, agora, Ana, o que você está fazendo aí, Ana? Você é da tribo de Azé, você não deveria estar aí. Seu lugar era lá, indo em Dan, em Betel, porque você não é da tribo de Judá nem de Benjamim. Você esqueceu que dividiu o reino? O que você está aí em Jerusalém e não sai do templo? O que é isso? Porque ali era o lugar que ela sabia que era. E porque também Ezequias, quando ele restaura, ele não restaura o templo e fala assim, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, aqueles lá das dez tribos foram embora, eles que se virem por lá, vamos nós aqui fazer o nosso culto a Deus? Então, dessas cartas aí, endereça só para as pessoas que são de Judá e Benjamim, porque esses se mantiveram fiéis, não foram atrás da divisão, fica só aqui entre nós, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, uma coisa nova, uma adoração nova, sem aquele pessoal lá que só atrapalhou, não. Eles reconheciam, o rei reconheceu que Israel ainda era, aos olhos de Deus, uma coisa só, um povo só. E ele manda as cartas, mesmo correndo o risco de ser zombado, e foi zombado realmente, porque ele reconhecia que havia doze tribos em Israel. Havia doze tribos. O centro continuava sendo Jerusalém. Quando Elias, que faz aquele sacrifício e faz um altar, Elias e Eliseu, são dois profetas que não estavam em Jerusalém. Eles estavam em Samaria. Eles estavam provendo, e é um exemplo maravilhoso esse, de como Deus não abandonou aquelas dez tribos, dando a elas dois dos maiores profetas que a gente vê na história de Israel, que ministravam lá, entre aquelas dez tribos. Como hoje Deus não abandona também aqueles que são verdadeiramente seus, que são salvos por Cristo, mesmo estando espalhados nessa confusão, mesmo estando lá, eles são alimentados, eles são consolados, eles são guardados, eles são cuidados, porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia, como fala Ezequias aqui. E quando Eliseu constrói o altar, ele põe doze pedras. Por que doze, Elias? Nós somos dez aqui no norte, né? Poderiam falar assim. Os dois ficam, as duas ficam lá embaixo. Não, são doze. São doze, é Israel, são doze tribos. A unidade sempre existiu, a unidade nunca foi destruída. O testemunho daquela unidade foi destruído. Hoje a igreja é a mesma coisa, a unidade do corpo nunca foi destruída. O testemunho que ficou na mão dos homens, esse foi estragado. Mas o que Deus vai fazer com Israel no final? Vai salvar só duas tribos? Não. As duas tribos vão passar pela tribulação, e vão sofrer muito e vai haver um remanescente que vai se converter, mas aí Deus vai mandar buscar de cada canto da terra os outros. Porque todo Israel será salvo. Todo Israel. Deus nunca deixou de olhar para Israel como um todo. E eu acredito que esse é um exemplo bom para nós, até mesmo de humilhação, da maneira como nós devemos olhar para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, são todos os salvos por Cristo. Todos os salvos por Cristo fazem parte, são membros do corpo de Cristo. Os membros estão espalhados por aí na sua função e atuação, mas o corpo não está dividido, o corpo não está espalhado no sentido de quebrado. Quando fala de Cristo na cruz, a profecia lá atrás, diz assim, Tem um outro versículo que eu não vou me lembrar agora, porque inclusive na tradução que nós temos, ele falha porque tem outra palavra que traduziram, mas tem esse sentido também, que nenhum membro seria arrancado, ou alguma coisa assim. Nenhum membro de Cristo foi quebrado no corpo físico dele, nenhum membro de Cristo, salvo, verdadeiro salvo, foi arrancado do corpo e jamais será. Então sempre o corpo de Cristo será visto como um. Agora, só era possível essa adoração se eles estivessem no centro que Deus tinha estabelecido, onde o Senhor tinha colocado o seu nome. E hoje, por mais que tenha essa confusão que a gente lamenta tanto, e nós fazemos parte dela, em algum sentido, não haverá solução nenhuma para tudo isso. Mas Deus continuará trazendo Anas e outros que virão para o centro para ter esse privilégio de estar novamente no lugar que Deus estabeleceu. Não com aquela glória da igreja primitiva, não com aquela glória do início das coisas, mas ainda assim, de acordo com a vontade e com o prazer do Senhor. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Música E aí E aí Amém.